Vai, cara, se prepara aí, porque tem vídeo pra gravar. Tranquilo, já tô preparado. Águinha separada pra boca não ficar seca, exercício de mandíbula e, claro, treinamento de dicção. É, esse aí você precisa mesmo. E muito. De boa. Qualquer coisa a gente improvisa, dá um jeito. Se não, também podemos chamar a galera do backstage. E galera, essa aqui pode falar por você? Ou tu achou que eram só vozes na tua cabeça? Ah, então é isso, é? Pensei que era por... Para, para. Não fala nada. Só depois da vinheta. Fala, meu povo, minha pova. Eu sou o Sam e você está no Canal Total. Joga, chuta, manda pra cá esse teu sorriso e assim, já sabe, né? Missão cumprida. Pra você que caiu aqui de paraquedas, seja mais que bem-vindo. Uma alegria ter você aqui com a gente. Aproveita, deixa esse like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E se você quer ficar bem na vida com alguém, compartilha esse vídeo com essa pessoa querida. Valeu? Brigadão de coração. Bora pro vídeo. Pessoal, nós que curtimos tanto filmes, séries, videogames e mais, temos que reconhecer que existe um trabalho que é, digamos assim, invisível, mas que é fundamental pra que o produto chegue a um público mais amplo. Tipo assim, para pra pensar, não é todo mundo que fala inglês ou um segundo idioma, não é verdade? E é por isso que o Canal Total apresenta pra vocês o revolucionário método de idiomas. Não, quem dera, não tem ninguém patrocinando nada aqui. Nada. Zero. Tá vendo? Agora seria uma deixa perfeita pra meter um anúncio aqui, pô. Ô galera de marketing dos cursos de idiomas, contata aí e paga nós. Inclusive pra molecada, nós mesmos quando éramos crianças, pra assistir os desenhos e tal, como é que faz pra poder assistir? Pô, a gente não sabia inglês, ou espanhol, ou japonês. Imagina vendo o Cavaleiros do Zodíaco sem dublagem. Que doideira. Nani? Tá, tem legenda. Mas eu particularmente só depois de adolescente comecei a ver tudo em versão original. Antes via tudo dublado, pô. Também, na época, não tinha tanto acesso à versão original como tem hoje em dia. E criança dificilmente vai assistir com legenda. Enfim, seja como for, hoje a gente fala de... Dublagem. Curiosidades. Considerada uma arte que muitas vezes passa desapercebida, a dublagem possui uma série de curiosidades fascinantes. Popularizada nos anos 60, a dublagem foi algo que revolucionou o mercado. Do home video no Brasil. Porque em meados dos anos 50, a população optava por assistir a filmes dublados. Deixando as legendas pra trás. Mesmo que até hoje, há pessoas que prefiram filmes legendados. A maioria da população prefere filmes dublados. E isso pode ser comprovado também com a própria dublagem nos games. Coisa que não acontecia até o passado recente. Bora fazer uma brincadeirinha aqui. A partir de agora, durante o vídeo, minha voz vai mudar. Pronto, já dei spoiler aqui. Eu vou continuar falando em versão original, obviamente. E do nada, de repente, vai ser dublado. É, pô. Vamos fazer algo diferente? Então vamos lá. São muitas as informações transmitidas pela voz. Muito além do que se diz. Tenho certeza que você guarda na lembrança vozes marcantes, cujo verdadeiro nome, o dono ou a dona, você nem conhece. Bem, na verdade, hoje em dia sim, que já podemos ver algumas das vozes mais significativas na TV brasileira, graças ao poder das redes sociais. Alguns exemplos são o saudoso Orlando Drummond, o também saudoso Isaac Bardavid, Cecília Lênis, Niso Neto, Flávia Sadi, entre tantas e tantos outros. Provavelmente você cresceu ouvindo essas vozes nos desenhos animados, filmes e séries de TV. Os dubladores dão voz e vida às palavras dos personagens. De qualquer produção feita fora do país. E olha, não é tarefa simples ser um bom dublador, hein? A profissão exige muita técnica e foco total dos profissionais. A dublagem exige interpretação na voz. E claro, talento artístico para compreender e traduzir perfeitamente aquele personagem. E ainda, o profissional tem pouco tempo e pouca informação para isso. Porque os atores normalmente não sabem o que vou dublar. Na maioria das vezes, o texto é entregue na hora em que se entra no estúdio de gravação. Então, não tem ensaio, não tem análise detalhada do personagem. É tudo muito rápido e por isso exige muita técnica. Toda sessão de dublagem é coordenada por um diretor de dublagem. Quem orienta e propõe algumas mudanças na fala, para que o sincronismo entre o movimento da boca do personagem e as falas traduzidas, fiquem o mais coordenada possível. E na duração correta. Dicção perfeita e boa leitura são fundamentais. É ler, acompanhar o vídeo da fala, já ensaiado, e gravar. Pá pum! A boa dublagem é invisível. Isso exige uma certa humildade dos atores em acompanhar a interpretação que já foi dada pelo ator original para transmitir as intenções e as emoções do personagem. A dublagem brasileira guarda um bom histórico de sucesso, especialmente nos animes e séries, mas tem sido criticada em lançamentos mais recentes, por investir mais em nomes famosos do que em profissionais experientes. Que sempre agregam qualidade nos dublagens. Mas isso é outro papo, porque finalmente chegou a hora da... Não, 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 pera, não é a recomendação do dia ainda. Agora a gente vai para uma sessão, fact-vult, da dublagem. Sim, aquelas cinco coisinhas inúteis que você não sabe, mas se souber, dane-se. A primeira dublagem registrada ocorreu em 1927, com o filme The Jazz Singer. Antes disso, os filmes mundos eram acompanhados por músicos ao vivo. Em desenhos animados, os dubladores frequentemente gravam suas vozes antes da animação ser feita, o que pode influenciar na interpretação dos personagens. Em alguns casos, as dublagens adaptam as piadas e referências culturais para o público local, tornando a experiência mais compreensível e engraçada. Bem, bem, nem sempre, né? Para ser dublador, você precisa ser ator ou atriz. Mas nem todo ator ou atriz é bom dublador, já que exige um preparo específico. Agora sim, pode ir, porque finalmente chegou a hora da... A recomendação do dia é aprender inglês e japonês com um poderoso curso... Não, não, chega. Fazer a mesma piada duas vezes, perde a graça. Ok, então não tenho nada para recomendar, não. Ah, sim, tenho uma recomendação, sim. Tentem assistir o filme Battle Royale, mas em versão original, sem legenda. Ou, toma. E aí, gostou? Não gostou? Comenta, Cacilda. Diz aí qual foi a voz que mais te marcou. Aquela que você, inclusive, acha melhor que a original. Ou aquela que não tem nada a ver. Quais falas de personagens dublados se tornaram inesquecíveis para você? As que mais te inspiraram? Falou então, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima e até lá. Cuidem-se muito. Não esqueçam do super importante like. E, principalmente, se inscreveram no canal. Beijo!